No vídeo de hoje vocês vão ver uma parte do que eu faço todas as segundas, quartas e sextas lá no meu Instagram que eu chamo de horário de escritório é o Clube 0800, uma mentoria gratuita onde eu falo com meus mentorados da Skin The Game e você pode aprender com eles o que eu tô falando, ensinando eles de graça, tá? Então me segue lá no Instagram, não perca essa chance, segunda, quarta e sexta, oito da manhã e confere, te vejo lá Fala Rafa Fala meu surfista mais lindo do Brasil Bonito é isso aqui, meu filho, olha aí, altas ondas, altas ondas rolando ali e eu aqui Isso é que é estar dedicado no negócio, pra quem é surfista sabe Daqui a pouco já vai pegar umas ondas, né, pra desestressar Então, inclusive hoje eu ia falar contigo um pouco sobre isso também, porque é o seguinte Recebi uma proposta pra área de marketing da Maresia, tá ligado? Que é uma marca que todo mundo conhece, inclusive, né? E eu acredito que pra mim vai ser muito bom, entendeu? Com relação a conhecimento, pra negócio Eles vão abrir o e-commerce deles esse ano e tudo E é uma coisa que eu quero dar uma sugada deles também lá, entendeu? E é uma vaga que eu já tava esperando há muitos anos já, isso daí Cinco anos atrás eu meio que eu escrevi uma carta falando que eu queria meio que tá dentro de uma marca grande Não necessariamente a Maresia, mas uma marca que tivesse reconhecimento pelo menos no país que ela estivesse E é justamente a Maresia aí que seria um caso Aí o que acontece? Eu fui aceito nessa vaga deles e tudo pra fazer parte do marketing E aí pensei em colocar um sócio comigo na loja E aí assim, eu assisti o teu vídeo falando sobre sociedade Vi lá toda a questão de realmente você ter uma pessoa mais íntima, que você conhece mais e tal E aí, pela carga horária que eu vou ficar lá Eu queria ver contigo o que tu acha Tipo assim, a pessoa que eu preciso buscar Seria realmente um sócio ou eu precisaria Porque pelo que eu vejo hoje A maior demanda é mais na parte de atendimento, né? De suporte ali pra galera que às vezes tem dúvida Pra dar assistência mesmo pro cliente, né? Então eu fiquei na dúvida, velho Eu coloco um sócio junto comigo Ou contrato uma pessoa pra suporte? Entendeu? Tá, legal O que que tu acha? Vou te falar Primeiro, parabéns aí pela vaga Eu acho animal isso Porque eu comecei meus negócios de e-commerce Porque eu entrei numa marca que eles vendiam mais de 100 milhões de reais Pra você ter noção Os caras são enormes lá no Canadá E aí eu comecei a ver as operações dele Eles faziam estoque da China e Coreia Então eles faziam dropship, mas eles importavam tudo e distribuíam no Canadá E os caras eram enormes E eu aprendi muito lá, sacou? Foi uma escola Por isso que quando eu comecei a fazer o e-commerce Eu consegui evoluir muito rápido Porque eu tava lá dentro Então eu acho que com certeza vai te ajudar muito essa vaga aí E você consegue tocar com dropshipping Que é o maravilhoso, sacou? Aí vamos lá Exato E outra coisa é o capital também Sim, sim Legal A grana vai ajudar a girar mais Nossa, lindo, cara É isso aí Aí tem muita sociedade, cara É o seguinte Se a sua demanda só tá atualmente no suporte Eu contrataria a MV Serviços Eles são A gente usa numa loja aqui Só eles Eles fazem o suporte inteiro do nosso e-commerce Então tem como Agora, a sociedade é mais pra parte estratégica ali De você achar produtos Você testar produtos Fazer uma página de vendas Se você consegue fazer tudo isso Você meio que não precisa Mas no mais é isso Assim Você não quer ter um sócio ainda Coloca ele Você vai pagar ali Trezentos, quinhentos reais E eles conseguem Ou você contrata uma pessoa bem de leve Só pra fazer suporte Não precisa ter sociedade Sociedade é mais Se você quer alguém pra andar junto com você E tá comprometido na loja Pra ganhar dinheiro Pra correr atrás Sacou? Aham É, eu tive uma breve conversa Com esse amigo meu aí ontem E a gente marcou realmente Uma segunda conversa Justamente pra ver Sobre essa questão da dedicação Que ele vai poder entregar No negócio Porque é uma pessoa Que se encaixaria como sócio Com certeza Mas aí vamos ver Direitinho Aí é isso Mas se for só pra suporte Eu colocaria Uma pessoa Pagaria Alguém Assim quinhentos reais Mil reais Seja o que for E aí o suporte hoje meu Tá muito em cima de boleto De conversão de boleto Eu ainda não automatizei O sistema de Envio de mensagem Eu não Eu sou meu avesso É difícil automatizar isso É difícil É exatamente É quase impossível Automatizar a recuperação De boleto E carrinho abandonado Tem que ter alguém Lá apertando o botão É Pois é Não é Do mais é isso mesmo Depois aí Nas próximas Vinha com mais dúvidas Eu trago mais dúvidas aí Com relação a produto Tamo junto hein Valeu Obrigadão Faz um surfzinho aí Viu Tô com saudade Valeu Abraço Boa dia galera Tamo junto E aí Tudo bem Bora rapaz Vamos acordar A água tem cutina aí É isso Pronto Sim Rafa Deixa eu te contar aqui Cara Eu tô Eu tô com um produto Que eu tô com a É Com a visualização da página Quarenta e poucos centavos Sabe E o E a finalização Iniciar a finalização de compra Em quatro reais e cinquenta e nove centavos Mas não tem venda cara Tá na página de vendas ou não Tá na página de vendas ou não Tá Tá não Tá na Na landing page Só que eu faço Landing page De Daquelas páginas Sabe Eu ainda não faço No page fly Nas páginas da loja Da Shopify Com By button Na página normal Ah então Isso daí não é landing page não Eu nem conto como landing page Então quer dizer que você pode melhorar um pouquinho mais ainda Essa finalização de compra Você tá Você tá investindo quanto por dia? Tava Até agora a campanha eu gastei Cento e noventa e sete Cento e noventa e três reais Até onde eu olhei hoje Porque eu tava colocando vinte reais por conjunto Sabe Eu tava testando a nível de conjunto mesmo Eu testei com o CBO Mas teve conjunto que A nível de conjunto tava muito bom Mas quando eu coloquei pro CBO Ficou tipo quarenta reais o CPM E as métricas estavam muito baratas Eu tenho um conjunto de anúncios Que eu tô gastando Quarenta e dois centavos por visualização Outro quarenta e nove O carrinho bem barato também Então vamos lá Vamos fazer uma análise disso daí Pra gente ver realmente O que que tá acontecendo Quanto que você tá vendendo o produto? Fala pra mim É cento e cinquenta Cento e cinquenta e sete Ou é cento e cinquenta e cinco Cento e cinquenta e sete reais Quanto que tá o markup dele? Dois pontos e setenta e cinco Show É O máximo CPA dele é quanto? É noventa e nove Eu acho Noventa e pouco Quase noventa e nove Tá Noventa e nove reais Aí você falou que o seu custo por visualização Tá entre quantos centavos? Quarenta? É Quarenta e três E outro quarenta e nove Quarenta e cinquenta centavos Aí você falou que o seu finalização de compra Tá entre quatro e cinco reais, né? É Tem dois em quatro reais E outro em seis reais Tá E o seu adição de informação de pagamento tá quanto? Pois é Nesse caso aí Na adição de informação de pagamento Eu só tive três Que ficaram um pouco caros, né? Quanto? Um tava dezoito E o outro era vinte e três Tá Dezoito e vinte e três Dezoito e vinte e três reais Tá Dezoito e vinte e três reais Então a primeira coisa que você vai fazer Tem várias coisas que a gente consegue fazer nesse produto aqui, tá? Esse tipo de produto igual você tá É um dos que eu mais gosto É o que eu mais amo Trabalhar Por quê? Ele tá com markup de dois e setenta e cinco Ele tá cento e cinquenta e sete reais Show de bota O que você vai fazer? O que eu faria se eu fosse você? Eu pegaria Primeira coisa é fazer a landing page certa Que tem na mentoria Skin The Game Então você vai usar o meu template exato Não vai alterar nada Não altera nada Quando você tá começando Você não tem direito de alterar nada Muita gente que, cara Eu fiz ontem Dois caras Eles alteraram a landing page toda Eu falei, cara Por que você tá usando o meu template então Se você quer fazer do seu jeito? Quem usa a minha landing page, cara Tem resultado Porque eu já testei ela Já ganhei milhões com ela Aquela estrutura funciona Você vai usar o meu template Vai usar a fórmula lá Do P mais E mais MU mais S Em todo o sistema da landing page E você vai fazer isso, tá? E aí você já vai ver uma melhoria Mas isso não vai fazer você vender E ficar milionário Não, por quê? O preço do seu produto tá assim Você tá com frete pago ou frete gratuito? Frete grátis Tá, a primeira coisa que você vai fazer Deixa eu só dar uma abaixada aqui Deixa eu ver aqui O custo do produto é quanto? Mais ou menos? É 60 reais? É 57, por aí Tá Assim, entre vender um produto a 157 Eu venderia ele a 149 Então só essa diferença de 149,90 Para 157 Já muda o jogo completamente Agora, eu não faria só isso Eu venderia ele a 149,90 Menos Vamos jogar 24,90 de frete Ele ficaria por 124,90 Mais 24,90 de frete Para você ter noção Todo produto abaixo de 150 reais As pessoas já estão acostumadas a pagar frete Porque você foi Mercado Livre Mercado Livre é até mais que isso Mas grandes lojas só dão desconto a partir de 150 reais Frete grátis Tá Então o preço do seu produto tá o quê? Tá 149 agora Não tá mais 157 Você vai abaixar um pouco seu markup Você vai perder 7 reais Mas você vai poder conseguir fazer o jogo do frete E aí você vai colocar 124,90 o preço Então imagina Você tá vendendo um produto E eu tô vendendo o mesmo produto Eu vou vender ele a 129,90 Numa página de vendas E você vai vender na página normal do Shopify E a 157 reais Quem que você acha que vai vender mais? Na página do Landfrey Não, provável Talvez a página do produto funcione mais Vai ter que testar Mas se você já tá fazendo uma landing page Na página de vendas E tá performando bem Provavelmente vai funcionar numa landing page Então eu faria isso Colocaria 129,90 24,90 de frete E sentaria o bambu Provavelmente Cara, você tem muita margem nesse produto Então Se achou uma mina de ouro Você tem que saber trabalhar isso Só fazendo essas alterações de landing page De preço Você vai conseguir Usando a fórmula de promessa Mecanismo único do seu produto Deixando imagens sexys Pô, eu até gravei um vídeo hoje No YouTube Só pra vocês entenderem Cara Assistem um vídeo de hoje Que vai mudar a vida de vocês Mas olha só Você compraria nessa loja aqui? A primeira impressão dela É essa daqui É essa daqui A primeira impressão Você compraria ou não? Não Fala pra mim Não Tá, e nessa daqui agora? Você compraria ou não? Nessa daqui? Essa aqui ficou melhor Não, eu tô te perguntando Você compraria ou não? Não Claro que você compraria Se você fosse mulher Não tem como não Olha a diferença entre as duas Olha a diferença Olha a diferença Cara É absurdamente Sinistramente Totalmente diferente Então Eu até falei umas mensagens Rapaz Quem assistiu esse vídeo Lá no No YouTube Hoje Que eu vou soltar Vocês vão ficar de queixo caído Porque lá eu dei a semente de ouro Pra todo mundo Não, literalmente É um dos melhores vídeos do canal Assim É E vai ter vários insights pra vocês Então, cara Você compraria assim Aquele lá Porque tá pesado Eu não te mostrei as outras fotos Mas Tá totalmente diferente Do outro cara ali Então Pra você ter noção Só alguns princípios Por exemplo Aqui A foto dele tá uma merda Aqui O cara já tem 188 avaliações Tem o nome do produto aqui Ele tem outras imagens sinistras do produto Aqui, ó Por exemplo Essa foto Mostrando Que o produto é revestido em ouro Como que ele funciona E esse cara aqui Não tem nada Tem bosta nenhuma Tá entendendo? Então Eu falei uma frase Do meu mentor Um dos meus mentores Que eu aprendo muito Que é o Charlie Mung Ele fala assim É É uma frase sinistra Eu vou falar em inglês To get what you want You have to deserve what you want The world is not yet A crazy enough place To reward a bunch of undeserving people Aí você traduzir Ela é mais ou menos assim É Pra você conquistar O que você quer Você tem que merecer O mundo não é louco Bastante De recompensar Pessoas loucas Que não merecem Tá Então tipo O mundo é muito justo Deus criou De uma forma Que é muito justo Do mundo Então Só quem merece Quem merece Que vai ganhar O jogo do e-commerce Cara Se o cara faz Um trabalho merda Um trabalho ruim Um trabalho preguiçoso Cara Ele não vai ter sucesso Não vai Então Vocês tem que entender Essa chave Eu quero que vira Essa chave aí Em vocês Porque aí sim Aí sim Vocês vão ganhar muito dinheiro O seu produto É um desses Cara Que tá assim Tá muito bom Você já conseguiu Um criativo poderoso Você tem que saber Trabalhar ele todo Então você tem que merecer Ganhar dinheiro Com esse produto Muitos de vocês 200 pessoas Não merecem Ganhar dinheiro Com o produto Que vocês estão vendendo Porque vocês estão Fazendo um trabalho Medíocre Cara Vocês tem que pôr energia Você tem que pôr esforço E aí vai funcionar Na mentoria Eu já te falei Tipo Eu falo muito disso Pô Produto Tem uma aula Só de precificação Que eu falo Cara Se o seu produto Tá 150 e pouco Custar 200 É melhor você vender Ele quebrando o preço Pra 149 É 199 Então vocês também Têm que estudar Sacou? Tem muita coisa Eu falo do frete pago Que é uma estratégia Tem gente lá Que usa essa estratégia E fatura 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 E a maioria Duas pessoas Já que eu chamei Duas pessoas Não estão aplicando A técnica do frete pago Pra produtos Abaixo de 150 reais Então aplique Que o resultado vai vir Se vocês fizerem Um trabalho bom Eu tô dando as chaves Mas vocês tem que Faz isso aí Que eu te falei Que é sucesso Aí foca Nas imagens Do produto Na qualidade Na promessa Tudo ali Cara Você tá aprendendo Na Skin The Game Fechou? Tranquilo Vou botar lá Vou fazer Trabalhar hoje Na Land 3 Pra isso Fechou, mano Vou Tamo junto Valeu Fala, mestre Tudo certo E você? Uma satisfação Imensa De falar contigo Agora Você tá na Skin, né? Tô Com certeza Ah, tá Eu não te vi lá ainda E eu só confio, mano Vai, diga aí O nome aí do Instagram É diferente Entendi Rafael Carvalho Sim, vamos lá É Eu tô com um produto aqui Que Ele já tá rodando Há uns 3 dias 3, 4 dias E na verdade Eu queria que você desse Uma análise Tá, manda no Telegram Então Porque Vou mandar aqui Não manda lá Não manda no grupo não É no meu privado É no privado Isso aí Me manda lá Que eu pegar aqui Já Vou mandar bala Então você tá com esse produto Há 3 dias Tá saindo venda Não tá Como é que tá? Saiu uma venda só Só que é o seguinte Ele tá com as métricas Muito boas Eu até me espantei Com as métricas Porque assim Muitos Muitos cliques no link Só que Saiu Pouca venda Saiu Tá Eu vou Mostrar O Tô curtindo A marca Ficou irada Gostei Gostei Ficou legal Gostei ali Que você tá usando A promessa Já de cara Lá no Top Não Ficou top Essas alteradas De leve Assim É tranquilo É Legal Aí tem um produto Aqui Assim Essa imagem Do produto Eu acho que Talvez Dá pra ter Uma Colocar Uma outra Imagem Que aparece Ele mais De lado Porque de frente Assim Tá meio Estranho Eu tava vendo O outro rapaz Quando foi sobre imagem Eu já tava procurando Outra imagem Massa Eu vi que essa Não ficou tão Legal Aí tem os depoimentos Gostei que você falou Ali Desqualificando os competidores Legal Gostei do nome Do produto Também Assim Tem muita gente Usando Os nomes Dos produtos Em inglês Lembra que é sempre Bom você Mesclar Inglês E português Só um segundo Pode falar Legal Aí tá Você tem os benefícios Ali Gostei Ficou top Agora a imagem A imagem que você colocou Nos benefícios Você colocou um tamanho Muito grande Dá uma diminuída nela Nos benefícios Do produto Aí dá uma diminuída E você colocou Um, dois, três Show de bola Seguiu certinho Aí você fez os depoimentos Nossa Tá lindo Legal E aí tem aqui o produto Tá Beleza Então vamos falar Me fala Você tá vendendo ele Frete pago Ou frete gratuito Frete pago Tá R$9,90 Mais R$9,90 Isso Tá Porque o markup Já tava Na verdade O markup Tava de R$2,7 Eu tentei baixar um pouco Ficou mais ou menos R$2,5 Tá Rapaz Você tá pegando Muito leve No frete Sabe quanto Que eu ia fazer Um frete Nesse produto Você tá vendendo É R$87,90 R$9,90 Eu tiraria Os R$9,00 R$87,90 E aí eu colocaria Um frete De R$27,90 E eu venderia ele A R$59,00 Papai R$59,00 R$59,90 Mais R$27,90 De frete Tá Quem vai comprar Vai comprar Assim Não tem Mas a percepção Do valor Desse produto É difícil Agregar Tanto valor Então Quando Tem muito produto Por que a estratégia Do frete pago Funciona? Eu vou falar Assim pra vocês Da Skin The Game Entender O frete pago Ele Ele tira o ônus De você agregar Valor no produto E ele passa Pro frete Que é um custo Que a pessoa É obrigatório Então Tem produtos Que você não vai conseguir Agregar valor pra ele Igual esse daí Por exemplo É um produto É difícil você agregar Um valor tremendo Pra ele Porque é um produto Simples É um produto fácil Da pessoa entender Então O frete pago Funciona muito Nessa estratégia Porque O valor dele É R$59,00 E o frete É um custo Que é de logística É o custo de logística Que a pessoa tem que pagar Então A pessoa não vai associar Os dois Ela vai associar Não O preço do produto É R$59,90 E aí ela fala Não, beleza Vou comprar Então Geralmente Quando a gente compra Um produto mais caro A gente tem a tendência A falar Pô Produto caro Pelo menos O frete grátis É obrigação De eles me dar Tá entendendo? É óbvio Que assim O frete grátis É uma coisa muito poderosa Em qualquer situação Mas se você não tá conseguindo Vender no lucro Mano Olha a diferença Imagina Você tá competindo comigo Eu tenho O mesmo produto que você A mesma estrutura de página O meu tá R$59 E o seu tá R$87 E o seu frete Tá R$9,90 Assim Pô Coloca mais Qual que você acha que ia ganhar? O meu R$59 Ia encher de gente Querendo comprar Eu ia conseguir os dados De muitas pessoas Pra recuperação de carrinho E aí eu posso fazer E aí eu posso fazer Uma outra oferta Porque a pessoa Entrou no meu site A pessoa já quis Comprar o produto Mas ela não gostou Por causa do frete Aí o que você faz Pra essa pessoa? Ó Então por que você Então ó Por hoje Hoje só A gente vai dar Mais 10% De desconto Aí você manda Um cupom Sacou? Mas você tem Os dados das pessoas Se você não faz isso Você não tem os dados Das pessoas Então Eu prefiro Pegar sempre mais dados Das pessoas Do que não pegar Ó Rafa Então pra você Eu fazia esses ajustes Pode falar Pra você ter noção Foram 1.570 cliques No link Gastando Só R$139 O CTR Eu fiz O conjunto CBO Quantas vendas Você fez? Foi uma venda só Eu acho Eu acho Até que pode ter sido A questão do preço Cartão ou frete? Foi cartão Boa Então cara Já teve uma pessoa Que mostrou interesse Abaixa o preço Pra você ver Faz o teste Faz o teste E manda a bala Fechou? Não mano Tá tudo lindo A sua finalização De compra Tá quanto? A finalização De compra Tá R$2 R$6 Nossa Imagina Quando você abaixar Agora Aí vai voar Faz isso daí E depois me dar O feedback lá Mas assim O produto tá top Muda ali a imagem De capa Não mais Tá tudo lindo É por isso que tá Com métricas boas Tá lindo Só faz esses ajustes aí E manda bala Fechou irmão? Perfeito Valeu irmão Obrigado Agora pra cima Tamo junto Um abraço Fechou Tamo junto E aí? Fala monstro Tranquilo? Certo? Tudo bem Tranquilo? É Seguinte Eu tô Tachando um produto Na verdade Ele já tá começando A fazer boas vezes Semana passada Coloquei ele pra rodar Ele tava fazendo Uma, duas vezes Aí eu troquei A música do Criativo E ele começou A fazer 15 vezes por dia Você trocou a música A música E aí, cara Eu tô na dúvida Ele tá na página Normal Da Shopify Só que eu fiquei Nessa dúvida Por exemplo, ontem Deixa eu até puxar aqui Ontem pra gente Falar o que mais precisamos A gente fez 29 vendas Dessas 29 13 cartões De crédito Né? 13 E aí eu tô na 13 E desses 13 Teve pessoas Que compraram Duas unidades Três unidades E aí eu tô nessa dúvida Eu faço a landing page Porque eu tô com medo De fazer a landing page Essa coisa baixar Né? E aí eu tô nessa dúvida Eu faço ou não Eu já tô começando A escalar, né? Tô aumentando O orçamento dele E aí eu tô nessa dúvida Eu faço a landing page Ou não faço Eu deixo na página Normal já que tá rodando Muito bem Tá fazendo boas vendas E aí eu fiquei Nessa dúvida Aí eu queria Uma dica tua Eu faço Ou realmente Esse produto é pra ficar Realmente na página Da Shopify Tá Vamos lá então Você tá tendo lucro Todo dia Tá, tá sim Ontem, por exemplo Eu gastei 83 reais E teve 29 vendas Então foi algo assim Gastei 83 reais Ontem Eu coloquei o orçamento Eu coloquei o orçamento dele 165 reais Só que o Facebook Só gastei 83 Mas fiz 29 vendas Aí eu fiquei nessa Nessa dúvida aí Entendeu? Que isso, mano? Tá pulando isso aí Quanto que tá A sua visualização de vídeo? Tá 20 centavos? 30? Tá quanto? Deixa eu puxar aqui Hoje e agora Nesse exato momento Custo por visualização de página Tá 30 centavos Tá, a finalização de compra Tá quanto? Tá quanto? Custo por visualização de compra Tá 12 reais e 39 2 reais ou 12? 12 2 2 Tá legal E o seu produto Tem várias variantes? Deu uma travada, Rafa Deu uma repetida O seu produto Tem várias variantes Ou é só uma? Só duas Duas Assim E qual que mais sai? Sai meio a meio Ou só uma que sai mais? Nada Se tem uma que tá De 10 Uma sai nova E a outra saiu Nossa Então tipo Esse é um forte produto Pra uma landing page Sacou? Nesse caso aí Já tá mudando Tá tendo Eu montei a landing page Só que no dia de passar Pra você ter noção No dia que eu fui passar Pra ir passar Pro landing page Ele tava saindo Uma venda A cada dois minutos A noite Tava saindo uma venda A cada dois minutos Aí eu fiquei Caraca Será que eu mudo Ou será que eu deixo Na Shopify Eu fiquei meio Nessa dúvida Entendeu? Entendi Não O que que eu faria? Na Shopify E tô com medo De passar Pra landing page E cair Relaxa irmão Fica tranquilo Ó Você tá Num lugar bom Assim Fica tranquilo O que que você vai fazer? Você vai fazer A landing page Você só vai colocar Uma variável nela Deixa só A que tá mais saindo Tá Aí você vai fazer O mesmo template Lá que eu ensino Todo mundo a fazer Da mentoria Tá Aquele template É lindo O que que você vai fazer? Você vai pegar E vai fazer Uma lookalike De visualização De vídeo Eu não sei Quanto da escala Você já tá Você tá em qual parte Da escala? Você já fez Alguma lookalike Ou não? Deu até trabalho Aqui Repete por favor Você já fez Alguma lookalike Ou não? Não A gente tá Na Na campanha De audiência ainda Criei aquelas Que é De engajamento E de ativação Né? E criei Coloquei ontem Pra rodar O remarket De VV Boa Mostra Então você vai fazer O seguinte Você vai fazer Uma lookalike De visualização De vídeo Tá? 50% Pode começar Com ela Tá? Aí você vai fazer Essa 50% E aí você vai fazer Uma campanha Só pra Lending page Aí você vai ver Como que vai ser A performance dela Porque talvez Se for abaixo De 2, 3 reais Opa Lending page Tá melhor Se for acima Você deixa Normal na página Que já tá Então você só vai criar Uma página nova Não mexe na estrutura Que já tá rodando A estrutura que tá rodando Você deixa aqui Você vai criar uma nova Aqui testando A Lending page Do zero Aí você vai colocar 25 reais 50 reais Aí você coloca O valor que você sentir É confortável Só uma dúvida No caso Eu crio do zero Eu pego aquela Enumeração Pra já pegar O push existente Pra jogar Ou eu crio do zero 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 A Luka Like Você vai clicar Tem uma aula Que eu ensino A criar lá No Facebook Aí você vai Você vai Criar ela Eu falei Por exemplo Eu vou testar Lending page Eu vou criar Uma campanha Do zero Ou eu pego Já aquela numeração Do vídeo Que tá rodando Do zero É do zero Do zero Porque Você não vai conseguir Usar a mesma Desse Da Da que já tá rodando Por quê? Porque o RL dela Você vai ter que alterar Porque é da Lending page Tá entendendo? Então você não consegue Duplicar E usar o engajamento E ó Engajamento assim Não se preocupa com isso É Esquece aquela campanha Você vai criar Uma nova campanha Só pra Pra Lending page Aí você coloca Vinte, cinquenta reais E aí você joga Pra Lending page E aí você deixa Um, dois dias Três dias Nossa Passou um Negócio aí E aí você Eita Você trabalha Com o que aí? Não é travando Porque eu moro Perto da rodovia Aí fica passando Esse caminhão Passa um avião Isso aí é barulho de avião E aí você testa Sacou? Deixa essa estrutura Normal e testa Lending page Aí depois você me fala Olha lá o que que deu E outra coisa O que que tá variando Por exemplo Ele tava rodando bem A CTR Tava muito alta Aí nesses Ontem E hoje O CTR Deu uma baixada Isso é normal ou não? Normal Super normal O CTR vai estabilizar Ele vai dar uma baixada Com o tempo O CTR vai diminuir E aí ele vai se manter Por mais tempo Uma técnica interessante Pra você usar Depois se estiver escalando bem Ah Rafael Eu quero reviver O meu CTR Quero reviver O produto Você só muda o pixel De compra Pra adição De informação De pagamento Você já vai ver Que seu CTR Vai lá pra cima De novo E você meio que Vai conseguir reviver O produto Tá Mas no momento Escala desse jeito Aí De boa Até você tá com A lookalike De compra E aí você Começa a escalar Em outra conta E aí você usa Outro pixel Outro criativo Já vai trabalhando Em outros criativos Esse produto Cara Se a cada 80 reais Você tá gastando Tá vendendo 30 produtos Senta a base Escala esse negócio Rápido Porque no momento Que a galera Começar a te copiar Esquece Começa a escalar Aí O que eu fico Meio receoso É a questão Da ativação Sabe Se eu já Já posso ir criando As lookalikes E botando pra rodar Tipo Um atrás de a outra Por exemplo A lookalike De vídeo view Você já pode A lookalike De página De destino Você também Já pode Então já tem Várias lookalikes Que você já pode usar E outra coisa Que eu fico na dúvida É Que eu não sei Se eu entendi bem Na aula É que tipo A cada lookalike Que eu Que eu fiz Eu deixo as campanhas Anteriores rodando Normal Eu não fico Meio perdido É isso aí A parte de você Matar campanhas Que já estão rodando É É o seguinte As campanhas Estão rodando ali Show de bola Aí você vai criando Novas campanhas Que são as lookalikes Audiências Beleza Nunca Você nunca vai comparar Um dia só das campanhas Então você não pode Ah eu tive um dia ruim Eu vou desligar tudo Não Não pode Você tem que olhar Tá em um dia Beleza Tá ruim Mas vamos olhar Os últimos três dias Como é que tá 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 legal Vamos olhar Os últimos sete dias Ah não Tá top Ah peraí Nos últimos sete dias Essa campanha aqui Caiu muito Comparado aos últimos Sete dias anteriores Aí quanto mais tempo Você roda o produto Mais análise Você consegue fazer Do primeiro dia Da campanha Da primeira semana Para a segunda semana E aí Eu vou até fazer Uma aula Mais longa Sobre isso É Deixa eu anotar aqui E aí Pode falar No caso Quando for criar As LucaLights Eu crio dentro Da mesma Da mesma ativação Da mesma campanha lá Todas as LucaLights Eu vou criar Uma aula Para cada LucaLight Campanha nova Campanha nova Campanha nova A não ser Que você usa Conjunto de anúncio Mas eu recomendo Criar campanha nova Pode criar Mas se você usa Campanha de conjunto De anúncio Sim Você pode colocar LucaLights Aí você pode colocar Um monte de LucaLights lá Mas assim Não é a melhor Eu prefiro uma campanha Separada Só para aquilo Fechou? E fala pra gente Essa música Que você colocou Aonde você achou É lá A música Fez diferença Foi engraçado Porque Eu estava rodando Já estava testando Esse produto Há quase uma semana E eu estava fazendo Duas, três vezes Duas, três vezes Eu corri E aí Tipo Eu escutei Eu estava correndo Fazendo exercício Eu botei essa música No fone E fui escutando Caraca Essa música combina Com o produto E aí eu falei Não Vou fazer um vídeo aqui Vou testar E vou trocar a música Testou E no outro dia Começou a vender bem Caraca A música Mas Ela não foi a música Que doideira Eu vou anotar Isso aqui Música Não Mas Mas Fez a diferença Porque a música Ela fez Sei lá Ela que conectou Com o produto Legal Massa Sacada animal Que você acabou De passar pra galera Essa sacada Já vale Já vale Três mil reais Ou mais Valeu Tem direitos autorais Ou é só batida Não entendi Ela é uma música Cantada Ou é uma música Só de batida Melodia Não Ela tem letra Beleza Então Cuidado E só com direitos autorais Mas Não mais Eu fiquei pensando Nisso aí Eu fiquei meio assim Em vez de Pra colocar ela Mas eu vou colocar Pra ver Não Se tá funcionando Tá tudo Deixa rodar Aí tipo Talvez vai cair As campanhas De direitos autorais Aí você bota Uma outra parecida Sei lá mano Se tá funcionando Deixa rodar É isso aí Ganha Seu dinheiro aí É no mais Tamo junto Irmão Parabéns aí Pelos resultados Valeu E bota pra quebrar Fechou? Fechou Valeu Tamo junto Irmão Um abraço Acabou de sair Uma venda aqui Boa Boa Tamo junto Bom dia Fala VIP Você é VIP Você é VIP Tudo bom Rafa? Diga pra nós Irmão Tudo bom Cara Tô com uma baita dúvida Pode falar O produto que eu tava Rodando Tá muito legal Muito bom As métricas Só que Me apareceu Só que o custo Por inclusão de pagamento Por inclusão de informação De pagamento Tá alto Tá O custo por finalização De compra tá legal Tá um real Noventa centavos Oitenta e cinco centavos Mas o custo Por inclusão de informação De pagamento Tá um pouco alto Aí o custo por compra Acaba ficando um pouco Mais alto do que deveria Sim Assim ó Deixa eu abrir um negócio Aqui pra mim te mostrar Quanto que tá o markup dele? 2.5 2.5 Tá com frete pago Ou frete gratuito? Tá frete gratuito Porque o tivo Tido ele é baixo Como é que é? Tá frete grátis Porque o ticket dele É bem baixo É que que tem Sem nada a ver Sem nada a ver Eu acho que o pessoal Que compra um produto De oitenta reais Pra pagar mais Não mano Enfia a faca Aí no frete Ó Eu vou te mostrar aqui ó As aulas de conversão Pra vocês Estão saindo Vou só passar aqui Pra vocês Bem rápido Mas ó Esses dois É o que a gente Mais controla Aí a gente tem Esses quatro etapas Aqui Até alguém comprar Tá vendo? Deixa eu aumentar Isso aqui Peraí Então cara É simples A pessoa tá aqui Depois ela vem pra cá Isso a gente controla Agora aqui A gente vê Que a gente não controla Muito aqui E o que mais pega Aqui cara É que a pessoa Tá vendo o preço O preço Fica na cara dela Em toda etapa Ó Em toda etapa Ela consegue ver o preço Então A parte de Inclusão de informação De pagamento É onde O preço É o que é o mais importante Na terra Assim A sua marca também Que é o que a pessoa Tá vendo ali Mas O preço É muito Muito importante Nessa etapa Porque ali É onde ela tá Colocando os dados Ela tá falando E aí Será Que vale a pena Mesmo Aí ela fala Então cara Mete frete E frete pago Nesse produto aí Tá doido Baixa o valor Eu posso mandar Minha lei Dá uma olhada Pode mandar Mas eu colocaria Ali Tem produto Que é 1,59m De frete Mano Vocês estão doidos Pode enfiar aí Não tem como não Ah Te mandei Te mandei agora Deixa eu ver aqui Pera aí É Tá Tá legal Aí como Como o vídeo Ele é muito viral Tem muito 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 curioso Ah E as audiências Estavam dando Muito bom Muito bom Eu rodei bastante As audiências Estavam saindo Bastante venda Tá Tipo Anteontem Anteontem Saiu Uma coisa Que você já pode melhorar Para a pessoa Comprar o seu produto É É o seguinte A sua promessa Você acha que ela está boa Ou mais ou menos Com essa pergunta agora Eu acho que está mais ou menos Cara O seu produto É um dos melhores produtos Assim Que tem na Terra Ainda mais agora Ainda mais agora Porque É um produto Muito pós-pandemia É É Pegar pesado Tá me ouvindo Voltou 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 Então cara O seu produto É um produto muito bom Pós-pandemia Assim Bom demais Agora Sua promessa Está ridícula Assim Eu vou te mandar No Telegram O que eu falaria Beleza Você diz ali A headline Aham Tá Calma que eu vou te mandar Aqui no Telegram Maravilha Maravilha Não precisa ser na headline Mas ela tem que estar Ela tem que estar visível Em algum lugar O que eu tive de colocar De palavra Para o Facebook bloquear De negro desconfiado De mais de 800 palavras Bacana Dá uma olhada ali Interessante É bem específico Né Não Porque aí cara Essa headline Ou Qualquer lugar na copia Se você usar Ela acontece assim O seu produto tem um preço Mas aí É É o seguinte Na mente da pessoa Na mente da pessoa O que vai acontecer O seu A sua promessa Está Sem nada Mas vamos supor Que você está usando Essa promessa Que eu te falei agora Você está jogando O valor agregado Do seu produto Lá em cima Cara Porque Se ela não Se ela não comprar Esse produto Ela vai Mano Ela vai perder Muito dinheiro Tá entendendo É igual Quem não faz A mentoria Skin in the game Cara Quem não faz A skin in the game Só o que tem lá já O cara vai perder Muito dinheiro Então Nessa pegada Tá entendendo Sim Eu nem preciso do produto Eu pedi um pra mim Rapaz Pra você ter uma ideia Porque eu gostei Eu gostei Gostei mesmo E que nem Mas ó Foca também nos seus benefícios Cara Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito linhas Diminui a fonte Deles E dá uma reduzida Também Beleza Fechou Tá muito grande Todos eles Estão muito grandes Ah tá Você diz ali Uns três Embaixo da foto É Os três benefícios Ali de cá E ó Outra coisa O seu Não tem as avaliações Tá difícil De ver o número Porque o amarelo Que você escolheu É um amarelo Muito É Muito Assim Fraco Tipo É difícil De Enxergar Tá entendendo Do lado da estrela Né Do lado da estrela Tipo Você bate O olho Não consegue ver Mas Deixa mais claro Isso daí Igual esses caras Aumentar a fonte Ali do número Assim não Pô Só fazer isso aqui Tá em preto Tá vendo Tá em preto Tá vendo Nossa Que erram Porque aí já destaca Sacou Então Já manda Manda ver Sacou No mais Tá top Assim Deixa eu Deixa eu dar mais uma pincelada Aqui na linha de veja Pera aí O tamanho das fotos Também Tá Tá alto Aí é legal Teve uma Uma parte Da linha de veja Ali que você já falou Dessa Dessa dor aí É Show de bola Gostei 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 Top Aí os depoimentos Tá sexy Legal Show Esse produto aí Cara Mete os kits Também Usa o frete E mete uns kits Um 3x2 Não Faz 1, 2 e 3 Bem simples Fechou Fechou? Beleza Fechou Só mais uma dúvida Só mais uma dúvida Manda É Como tava Muito curioso no vídeo Muito, muito, muito E tava performando muito Muito bem com as audiências Tava vendendo legal E eu fui deixando Legal Aí ele tá Aí ele chegou a 2 mil 2 mil visualizações no site Aí eu criei hoje Uma lookalike Pra visualizações no site Bem é Bem é essa a dúvida Na verdade Eu tô confundindo aqui Eu achei Outros 4 criativos Na internet De loja E como eu tenho Uma quantidade de dados Boa já Mais de 2 mil Visualizações no site Eu consigo fazer Um teste AB Com esse público Da base de dados Que eu tenho Cara Você quer trocar o criativo? Não Fazer um teste Porque eu achei Esses outros criativos Pra ver se performa melhor Isso Legal Assim Dá pra fazer É só fazer um teste AB normal mesmo Igual você falou É Dá pra fazer Mas Assim Esse criativo Já mostrou Que está performando É mais o preço Que tá sendo Uma objeção Das pessoas Assim Ainda mais Porque ele é Você entende O que eu tô falando E ó Outra dica aqui Troca a música Mano Gostou demais Gostei demais Mas é Faz os kits E Ah mano Vocês estão assim nisso Mas assim São foda Faz esse Esse truquezinho aí E manda bala Fechou E faz os kits Que eu acho Que vai dar bom Também Aham Pode deixar Mas eu posso Fazer esse teste Eu vou arrumar o preço Tudo certinho Mas eu Nada me impede De ter um teste criativo Pra baixar o valor Não Nada me impede No técnico criativo Eu posso colocar como público Um lookalike De 95% Pode Você pode Pouco O que você quiser Posso Daí em cada conjunto Eu coloco de 1 a 10% É Você pode colocar assim Pega um lookalike De video view 50% E pega o de 10% Só Só cria um lookalike De 10% E aí Taca em todos O mesmo lookalike E vê como que vai performar Sacou Tacou de 95% Já que já tem mil ativações Do 20 mil ativações Não Fechou Taca Assim Taca qualquer um É só pra testar mesmo Fechou Fechou Maravilha Obrigadão Viu Um abraço Partiu Tamo junto Bom dia aí também Obrigado Taca